A vida tem tristezas, temores e aflições E os nossos sonhos parecem em vão Estamos tão cansados querendo desistir O nosso mestre assim nos vem Vem a mim Com o eterno amor te amei Vem a mim Com paciência esperei Minha vida tem E quem creguei Sofri a cruz por ti Volta já para o lar Hoje venha a mim Lugar, lutar Até cansar Parece ser assim Quando vivemos Sem ver o fim Vem a mim Mas ao sentirmos A diferença Da dor que nos conduz Não tememos Nós temos Jesus Vem a mim Vem a mim Com o eterno amor te amei Vem a mim Vem a mim Vem a mim Com paciência esperei Minha vida Minha vida tem Minha vida tem E me entreguei Sofri a cruz por ti Volta já Para o lar Hoje venha a mim Vem a mim Venha a mim Vem a mim Com o eterno amor te amei Vem a mim Vem a mim Vem a mim Com paciência esperei Vem a mim Vem a mim Vem a mim Sofri a cruz por ti Volta já para lá Hoje vem a mim Volta já para lá Hoje vem a mim Volta já para lá Aplausos Foi, lembro, foi? E sabe uma coisa interessante? É uma música que já está no coração de muita gente Quando a gente ouve música que está familiarizada no coração O impacto deu um pouco assim Qualquer que ele escolheu o mesmo, ele esqueceu E eu sei de um homem Também é uma excelente Obrigado Obrigado Obrigado